O Lírio ressurgiu soprano Uma noite lá no sefulcro de José Meu Senhor, meu Cristo ressurgiu Aposta, Pai, a dor, a prosumilhação Era fria, era o vento de um rei Descansou, descanso, ó Sim, Jesus, o Filho de Deus Descansou, ó Sim, Jesus, o Filho de Deus O silêncio ali pairava Dessas nuvens o cercavam Muitos que o proclamavam rei Não mais criam em seu poder Foi um fechar de olhos Que apenas teme ser Uma forte luz ação do céu Imenso bravo se formou Com autoridade do meu Um beijo ordenar Uma forte luz ação do céu Imenso bravo se formou Vem, vem, que teu pai te chama Vem, vem, essa luz da vida Dão a força das trevas Que pode ocultar-te Vem, vem, que teu pai te chama Vem, essa luz da reina Não há força das trevas Que pode ocultar-te O lírio ressurgiu Glória ao rei dos reis O príncipe da paz O Filho de Deus O Filho de Deus Vem, que teu pai te chama Vem, és a luz da vida Não há força das trevas Que pode ocultar-te Vem, que teu pai te chama Vem, és a luz da vida Não há força das trevas Que pode ocultar-te Uh, 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 uh Amém.